A noiva é a igreja O noivo é Jesus A noiva é a igreja O noivo é Jesus A noiva vai subir Revestida de poder De pureza e santidade De amor e esplendor A noiva vai subir Revestida de poder De pureza e santidade De amor e esplendor A noiva é a igreja O noivo é Jesus A noiva é a igreja O noivo é Jesus A noiva vai subir Revestida de poder De pureza e santidade De amor e esplendor A noiva é a igreja A noiva é a igreja A noiva é a igreja